Olá, tudo bem? Eu sou a professora Elayne, Elayne Mascarenhas, e hoje eu vim contar uma história encantadora que fala sobre ancestralidade, igualdade e afeto. O texto foi escrito por Rodrigo França, O Pequeno Príncipe Preto, da editora Nova Fronteira. O texto, originalmente, é uma peça infantil que já rodou o país inteiro. Nessa versão, Rodrigo França traz essa delicada história no formato de conto, escrita em prosa, presenteando o jovem leitor com uma narrativa que fala da importância de valorizarmos quem somos e de onde viemos, além de nos mostrar a força de termos laços de carinho e afeto. Afinal, como diz o Pequeno Príncipe Preto, juntos e juntas, todos ganhamos. Depois, fez uma nova versão, O Pequeno Príncipe Preto, para pequenos, também da editora Nova Fronteira. Ele escreveu com o intuito que as crianças que estão começando a ler pudessem também se encantar com a sua história. Nos dois livros, o autor abordou o que aprendeu com a sua avó, Bené, com seus pais, irmãos, sobre o que descobriu na infância e gostaria que todo mundo ouvisse. Devemos amar quem realmente somos. Crianças pequenas e grandes se amem, vivam o Ubuntu. A vida é mais linda quando estamos juntos, respeitando o outro e semeando amor. Venha comigo corujar e se encantar com a história de hoje. Era uma vez, era uma vez, não eram um, não eram dois, não eram três. Era uma vez, era uma vez, e a historinha agora começou de vez. O Pequeno Príncipe Preto, para pequenos, com ilustrações de Juliana Barbosa Pereira. Para a cultura Iorubá, ancestralidade é passado, presente e futuro. Então, celebremos as crianças. Em um pequeno planeta, mora um menino preto. Preto feito à noite, o Pequeno Príncipe Preto. O Pequeno Príncipe Preto é da cor da terra molhada, cor de chocolate, cor de café quentinho, se encante a dar uma olhada. Ele gosta muito da sua cor, do seu cabelo, do seu nariz, do sorriso afetuoso, risonho e feliz. Morando com o Pequeno, tem uma árvore de baobá. É com ela que o nosso menino aprendeu imensamente a amar. A baobá é tão grande que o Pequeno Príncipe Preto, perto dela, fica do tamanho de uma formiga. Ele gosta muito dessa árvore e rega suas raízes todos os dias. Antes da baobá, existiu outra árvore. E mais outra e outra. Antes do Pequeno Príncipe Preto, vieram os pais dele. Os avós, os bisavós, os tataravós e os tatataravós. Todos eram reis e rainhas. Por isso, ele nunca se sente só. Sempre está em boa companhia. O Pequeno Príncipe Preto pega as sementes de baobá e leva para plantar em outros planetas. Ele gosta de deixar um pouquinho dela em cada lugar. Sem dizer para ninguém o que nascerá. Para viajar por aí e deixar as sementes da árvore. O menino precisa de muito vento. Conhecer outros lugares não sai do seu pensamento. Uma vez, o Pequeno Príncipe Preto estava sentado perto do baobá e começou a sentir um cheiro de terra molhada. Até que caiu uma chuva deixando sua roupa toda encharcada. No céu, um barulho imenso. Eram raios e trovões. Os raios são dois guerreiros. Lutam-lhe. Uma guerreira e um guerreiro. E a Sam e Sangô, cada vez que suas espadas se tocavam, faziam um grande barulho de explosão. Bum! Era tanta força que tremia todo o chão. Mas, voltando para a nossa história, o menino viu uma pipa que voava. Feito bailarina, o Pequeno Príncipe Preto segurou a linha e voou bem alto, sem esquecer as sementes que tinha. Ele segurou a pipa e foi subindo, subindo, cada vez mais alto, voando lindamente, voando feito um pássaro. Depois de viajar por muitos lugares, o Pequeno Príncipe Preto caiu em outro planeta. O planeta do rei sozinho. O planeta do rei careta. O rei era muito egoísta. Só pensava nele mesmo. Nada era muito importante. Não queria ouvir o Príncipe Preto. O menino foi embora, mas plantou a sua semente. O rei ficou triste e sozinho, mas viu o que o príncipe tinha deixado e ficou bem contente. Mais uma vez, o Pequeno foi para longe e chegou no planeta Terra. O que tinha lá? E pergunta que emperra. Agora, o nosso Pequeno resolveu caminhar para conhecer outras pessoas. Depois de muito tempo passar, se deparou com uma calorosa raposa. A raposa deu um conselho que vale muito mais que ouro. Príncipe Preto, Príncipe Preto, a palavra afeto vem de afetar o outro. Afeto é tudo aquilo que a gente sente de carinho. Agora, vai e segue o seu longo caminho. O menino se despediu da sua nova amiga e começou a andar até roncar a sua barriga. De repente, viu muitas crianças indo para a escola. Pensou em ter companhia para um jogo de bola. Na escola, as crianças não corriam. Elas só se chamavam de nomes que davam tristeza. E o menino só queria abraços e ouvir coisas de muita beleza. Era muita briga. Todos viviam em guerra. Que planeta mais estranho é esse tal de planeta Terra? Então, o Pequeno Príncipe gritou. Ubuntu! Todos ficaram em silêncio e não se ouvia nenhum zum, zum, zum. Ubuntu! Significa estar junto, colado. Ficar sozinho, não estar com nada. Melhor é estar a acompanhar. Aquele lugar ficou tão tranquilo. E todas as crianças prestaram atenção. Juntos somos mais fortes, coração com coração. O menino plantou a sua última semente, mas em um lugar em que todos ficaram muito contentes. O Pequeno se lembrou da sua árvore baobá. Queria voltar para casa e vê-la. E também um pouco descansar. O Pequeno Príncipe preto quer saber de vocês onde a sua árvore vai brotar para a baobá crescer muito bonita e você saber o que é amar. Era uma vez. Era uma vez. Não era um, não eram dois, não eram três. Era uma vez. Era uma vez. E a historinha agora terminou de vez.